Pode comemorar pessoal, finalmente temos uma grande notícia para trazer para vocês que recebe o Bolsa Família Atenção, três pagamentos está confirmado e oficializado e já vai ser liberado já daqui a dois dias Boa noite, boa noite para vocês aí que chegou no canal, seja bem-vindo Vai chegando, já vai deixando aquele gostei, o like né pessoal, porque você deixando um like você já ajuda o canal Ajuda eu trazer sempre conteúdo para você e o YouTube mandar as notificações pessoal Vamos falar um pouco mais sobre esse ponto Logo mais cedo pessoal, eu fiz uma live agora há pouco falando sobre o abono natalino Que será pago R$64,00, inclusive muita gente já está naquela expectativa César, eu vou receber esses R$64,00? Coloca aqui nos comentários Vocês vão receber, vocês gostariam de receber o abono natalino de R$64,00 que vai ser pago a partir do dia Do próximo, desse sábado que vem o outro? Coloca aqui nos comentários Ou se você nunca recebeu, não César, eu já recebo abono natalino, eu já recebi Coloca nos comentários aqui o que vocês acham, tá bom? Vamos trazer essas informações para vocês Pessoal, hoje, quinta-feira, último dia do mês, último dia de pagamento do Boas Família Mas já temos notícia boa agora para trazer para vocês, tá bom? São 19h52, tá? O horário está bem avançado aí, como vocês estão vendo aí, né? 19h não, desculpa São 21h48, desculpa 21h48, se você chegou no canal, seja bem-vindo Se você puder deixar o like aí, porque se você deixar o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas Vai depender de vocês, tá bom, pessoal? Conto com vocês, tá bom? E se quiser seguir o grupo da WhatsApp, siga o grupo da WhatsApp, que o link está na descrição desse vídeo Vamos lá, vamos trazer essas informações para vocês, como é que vai funcionar Gente, é o seguinte Daqui a mais ou menos Poucas horas, um pouco mais de 24 horas A Caixa Econômica Federal Vai começar a liberar oficialmente Os novos valores dos pagamentos Já para o mês de dezembro Oficialmente Tá? Já vai ser liberado E aí, só que não é para sacar Só para confundir, não confundir vocês O dinheiro vai estar liberado para fazer a consulta Onde vocês vão consultar Vou verificar quanto é que tem Cada um vocês vão receber E esse valor, pessoal Temos a novidade Nós temos agora a antecipação oficial do pagamento Que já tem data para ser antecipado junto com o tema Junto com o abono natalino Terá três pagamentos Certo? Três pagamentos A Caixa está liberando Vai liberar agora O auxílio De 600 reais Com todos os adicionais De 150 e 50 reais Vai pagar Liberar também O auxílio Sexta básica Que é no valor de 200 a 150 reais Vai liberar o Vale Gás São esses três A César, mas não tem um abono natalino Nesse caso, seria quatro Só que o abono natalino Ele é apenas limitado É 64 reais Mas é só lá na Paraíba E esses outros também Tem a limitação Da auxílio sexta básica Mas o Vale Gás é para todo o Brasil E eu coloquei ele Porque em outros estados também Tem auxílio sexta básica Também que são liberados Por isso que eu coloquei ele Já o abono natalino Não, esse é específico São para aqueles grupos de pessoa César, mas como é que vai ficar A questão do calendário de pagamento Como é que vai ser A questão dessa antecipação Talvez muitos de vocês Me perguntam Como é que vai ser Essa antecipação Já está confirmado? Sim, pessoal Já está confirmado Para vocês entenderem melhor Primeiro lugar, pessoal Boa noite, né, pessoal Parece que vocês estão tristes Aí, dá o like Esmaga o like Estou vendo o pessoal Meio desanimado Não desanime não, pessoal A gente tem coisa boa Aqui para trazer para vocês Eu vou fazer o seguinte Para vocês acompanhar O calendário e a antecipação Como é que vai ficar Clique nesse quadradinho aqui Que está aparecendo No cantinho da sua tela E deixe o like Que você vai ver O calendário e a antecipação Você vai ver o calendário As datas exatas Como é que cada um vai receber Beleza? Olha lá para você ver Se o seu número mudou Se o seu NIS agora é outro Clique agora nesse quadradinho aí Para você ver essa informação Beleza? Conto com vocês Muito obrigado E boa noite a todos vocês Valeu, galera Pode clicar agora nesse quadradinho Valeu Tchau 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 Tchau